E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera Tubarão tá triste Hoje cedo eu postei informações que a atualização saia hoje Que eles postaram no Facebook e agora eles postam essa mensagem galera Tubarão tava animadão, sei que vocês também tão boladão A Kef tá trolando nós Mas galera, vou ler pra vocês aqui e vou colocar a minha ideia Vou expressar pra vocês o que eu acho, entendeu? Porque a gente tem que ter um pouco de paciência Mas antes galera, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like Marcar aquele sininho, entendeu? Pra não perder nenhuma notificação Vamos lá, vamos lá Olá a todos Ontem escrevemos que estávamos a planejar lançamento, uma atualização hoje No entanto acabou por ser mais trabalho do que pensamos E teve de ser adiada Lamentamos muito por enganá-los Aqui tá enganosa-los, entendeu? Enganá-los Mas isso confirma a nossa decisão de não especificar a hora exata do lançamento de atualizações A atualização será na próxima semana Obrigado pela paciência e feliz um dia Feliz final de semana, galera Infelizmente não vamos ter atualização Vamos torcer pra eles estarem trolando a gente aí Postar uma atualização Mas eu acho, com a minha experiência aqui Que não vamos ter atualização hoje, galera Então vamos todo mundo ficar triste aí Tem muita gente que não tá conseguindo entrar no jogo Tava esperando essa atualização aí pra poder ver se o jogo voltava ao normal Mas infelizmente Não vai, galera Não vai Mas vamos ficar tranquilos Vamos ficar de boa A empresa tá focada Tá trabalhando demais Não vamos crucificar a empresa responsável pelo jogo Por não trazer atualização De repente tinha uma mega atualização pra trazer pra gente Mas teve alguns problemas que eles tiveram que adiar E não conseguiram resolver a tempo, entendeu? Isso acontece Quem é adulto, trabalha Sabe que acontece muitos imprevistos A maioria é criança, entendeu? Às vezes não entende muito bem Mas acontece, tá, galera? Então vamos ficar com a cabeça tranquila Vamos jogar nosso jogo normal Vamos montar nossa base Pra enfrentar o multiplayer Vamos procurar armas no bunker Na floresta, galera Procurem em todo quanto é lugar aí, beleza? Eu conto muito com o apoio de vocês também Deixando o like Então, galera Não vamos ficar bolados Vamos ficar tristes sim Que não tem jeito É inevitável Mas ficar bolados com a empresa Não, galera Porque o jogo é espetacular Então, galera Deixa no comentário O que vocês acham aí O que pode ter sido O que aconteceu, beleza? Eu acho que é justamente isso daí Houve algum problema Na atualização Que eles não possaram Trazer pra gente aí, entendeu? Minha ideia é essa daí Agora eu vou fazer o seguinte Como eu sempre faço com vocês aí Vou puxar uma gameplayzinha aqui, galera Pra gente poder tá Procurando mais armas aí Na floresta Nível 3 Quem sabe aí A gente pegar até Uns cupons vermelhos, né, galera? Então vamos lá Nossa beta aí, ó 1.5.10, galera Vamos que vamos Que eu vou baixar até o som aqui Que isso vai ficar zoadão aqui Altão, beleza? Show Aí, galera Coloquei um tapetinho aí, ó Pra gente poder, não sei o que lá Tá aqui a nossa bancada de armeiro Nosso tanque de guerra aí Tá bonita a parada Nossa casa de noite tá linda, né, galera? Tá linda Tô organizando os baús, galera Pra depois separar os cômodos, valeu? Aí eu vou começar a focar no multiplayer aí Montar a nossa base Que a nossa base É só um quadradão em volta de um muro aí Galera, a minha voz tá zoada Não repara não, valeu? Mas vamos que vamos aí Entendeu? Tô ficando meio resfriado aí Pô, a voz fica rouca Fica louco Entendeu, galera? Então vamos fazer o seguinte Vamos invadir aqui a floresta aqui, ó Vamos botar pra correr aqui Não vamos gastar combustível, não Vamos com tudo ali Tomara que não venha o big, né? Que a gente não tá preparado ainda pra pegar o big Mas vamos que vamos Que a gente aqui é carne de pescoço, galera Vamos que vamos Que... Brota o like aí Dá a moral aí Vamos entrar aqui logo aqui Vamos invadir com tudo aqui Vamos sapecar esses verdinhos Que ficam aí cuspindo na gente É pra porra Zumbi chato pra caraca, malandro Mas vamos lá Chegamos de motoca aí Olha isso, que lindo Vamos lá Os zumbis tudo ali, ó Rapaz, um montão de zumbi ali Olha isso Que isso, moleque Um montão mesmo Nosso objetivo aqui é pegar só Só os caixotes mesmo, galera Pra gente poder Ir subindo, evoluindo Olha ele aí, olha Impressionante, né? Não deixa a nós brincar de jeito nenhum, cara De jeito nenhum O bicho tá carne de pescoço, galera Tá carne de pescoço Bom, tá bom ver o evento aí pra gente aí Vamos pegar aí uma hora nada Uma hora nada É agora que nós vamos pegar esse evento aí Show de bola Vamos clicar aí no evento da caixa de ajuda Aí é É tudo alegria, galera Tudo alegria mesmo E vamos lá, vamos lá Galera que tava esperando a reatualização Porra, geral tá bolado, galera Eu tava focadão aí Só esperando isso Já era pra me ter trago há bastante tempo Já esse vídeo Mas eu fiquei chateado aí Eu nem ia trazer Mas resolvi informar pra vocês É que tem muita gente que não vai no Face, né? Tem muita gente que não tá ligada nesse detalhe aí Então a gente tem que trazer em primeira mão pra vocês aí Beleza? Vamos pegar umas frutas aqui Logo aqui E vamos Sapecar o que tiver aqui na nossa frente Vamos matar todos os zumbis que tem aqui, galera Vamos matar todos os zumbis Porque aqui a gente tá boladão Entendeu? Tomou bolado porque Deu ruim aí pra gente, galera Sabadão Porra, sem atualização no jogo É carne de pescoço, galera É carne de pescoço, beleza Vamos lá Vamos rodar aqui O cara vai matar os zumbis todinho Depois a gente vai abrir a nossa caixa ali E eu tenho certeza, galera Aqui nessa caixa Vai vir coisa boa aí pra gente Valeu? Vai vir coisa boa Vai vir arma de fogo Escutou eu falando pra vocês Vai vir arma de fogo Porque a gente tá com sorte A Kéfer trollou a gente Mas a gente tá com sorte Vamos lá Vamos pegar logo essa parada aqui Belida, show Vamos pegar logo esse Tá com fome? Tá com fome já, filhote? Tá com fome já? Come aí as frutas todas, então Mata a tua fome aí, filhote Mata a tua fome aí Que a gente tá boladão mesmo Vamos comer aqui Vamos arrancar carne desse zumbi aí, galera Vamos arrancar a carne dele Tem um gordão lá O grandão lá Vamos pegar logo ele por trás ali Arriscado vem o verdinho, né? Sempre é isso que acontece Vamos lá Show, beleza Show, isso aí Tomara que não quebre Caiu ali, já era Já era mais duas aí, já era Pum Arrancamos com o curuco dele Arrancamos com o curuco dele Hihihi Moleque Vamos lá Vamos ver o que tem pra gente aqui, galera Vamos ver o que tem pra gente aqui Vamos matar esse viadinho aqui Pegar logo a parada aqui, né? Vamos botar ele em pé aqui Beleza, show Ih Quando eu cliquei ali Deu ruim Vamos ver se não vem nada aí Se não vem nenhum zumbi, né? Só pegamos três zumbizinhos só Que isso Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Falei que é Ô moleque Veio o cupom Mas não veio arma de fogo Mas veio uma arma poderosa, mano Veio uma arma top ali Massa de serra lá Pra gente detonar geral Partir no meio Vamos lá Pega essa frutinha aqui, galera Vamos com tudo aqui Vamos Cadê o zumbi daqui, galera? Cadê o zumbi daqui? Aí, ó Tem um zumbi aqui, ó Tem um zumbi Rápido aqui Show Já era Já caiu do cavalo Já caiu do cavalo aqui Cadê? Vamos lá, nossa moto aqui Vamos guardar as paradas Na nossa moto aqui Cartão, cartão, cartão Ih, não Não vai, ó, galera Não vai, tá vendo? Vamos jogar massa de serra aqui E vamos que vamos Vamos rodar aqui, ó Isso Vamos assim, galera Vamos assim que a gente vai pegar O zumbi que tem ali Todinho ali Deve estar lá na outra ponta Lá, né, galera? Já passamos aqui Caraca, é muito top Essa caixa aí O jogo tá com gráfico impressionante Que é impressionante mesmo E vamos lá Vamos com tudo que Nós aqui É insanidade, galera Aqui é É tudo nosso mesmo Vamos lá, rapaz Não tem zumbi aqui não, hein, galera Não tem zumbi aqui não Vou fazer o seguinte Vou pegar os caixotinhos do Vamos ver se tem de repente O evento do vendedor aí, né Já que a gente tá com um pouco de elixir aí Se não a gente vai lá Só pegar os caixotes lá Daquela floresta nível Nível 1 mesmo Vamos na nível 1 mesmo Pegar os caixotes Beleza Vamos botar pra dirigir aqui Vamos meter o pé Que, pô, atualização não veio, galera Atualização não veio Pô, eu tava esperando Esperando pela atualização Infelizmente Infelizmente não vem, galera Infelizmente não vem Vamos ver aí O que a gente pode fazer aqui, galera Vamos ver Tá, beleza Show Tem um bunker ali O bunker não acontece nada Naquele bunker Vamos lá Vamos clicar aqui Vamos botar um corrido aqui Pra gente poder Ver o que a gente faz aí, galera Vamos ver o que a gente faz Tomara que venha o vendedor aí Que eu tenho umas caixas Pra trazer pra vocês Galera, postei dois vídeos hoje Dá uma passadinha nos dois vídeos lá, valeu? Vai aí no canal Assiste os dois vídeos lá, por favor Beleza Tem um aí top aí Que eu invadi o avião, né? Consegui Depois de muito tempo Consegui ver um avião novamente Um avião caído lá E vamos que vamos Tinha que ter trocado a arma aqui, galera Antes de chegar na pedreira Porque sempre vem os verdinhos Ó, sempre vem os verdinhos Vou trocar logo essa Esse facão aqui Depois a gente limpar tudo aqui, ó Aqui dá pra ir pela meiuca, né, galera? Aqui dá pra ir... Pô, moleque Já vem ele, ó Já vem ele, ó Já vem ele Uma, duas Mete o pé Três Já era Cai aqui na nossa frente Vamos lá, vamos ver lá, ó Aqui tem o... Um candango aqui Beleza Tem outro aqui Vamos pegar logo esse otário aqui Vamos pegar logo esse otário aqui, ó Show de 80 Arrancamos com o curuco dele Arrancamos com o curuco dele Vamos pegar esse outro otário aqui por trás também, ó Ó, muito fácil, galera Muito fácil mesmo Beleza Vamos pegar aquele outro ali A estratégia é essa daqui, hein, galera Se liga só Você que tá começando no jogo A estratégia é essa daqui Rapidinho você detona eles, ó Agora vamos... Depois a gente vem coletando, ó Tem um ali, ó Tem dois ali Que a gente acontece Vem por aqui, ó Show Pega um ali Com certeza o outro vai vir O lobo é chato O lobo é chato Show Vamos lá pegar logo esse aqui Beleza, beleza Arrancamos com o curuco dele Show Pega aqui Tem um baúzinho aqui pra gente Vamos abrir o baú, né Seu objetivo é abrir o baú, hein, galera Vamos lá Tô ficando doidão aqui Resfriado, galera Ficando resfriado aqui Tá ruim a parada Come aqui, beleza Joga pra lá Show de bola Ih, rapaz Ali é um grandão Ali é um grandão Um grandão não Um grandão a gente mete o pé Grandão agora a gente não pega não Pega essa caixinha aqui, ó Ah, esse zumbi Aquele otário Aquele zumbi otário ali Pega ali a parada aqui Vamos ver o que ele tem pra gente aqui Tem aquele pano Tem um caixotezinho livrinho aqui Outro caixote ali, galera Vou pegar esse outro caixote aqui Não vou fazer mais nada aqui na floresta, não Vou fazer Opa, rapaz Aí agora tem que jogar pra cá Beleza, aquilo ali não precisa pegar mais, não Vamos lá Vamos pegar aquele outro ali A gente pega aquele caixote ali E vê o que vai acontecer, valeu Vamos lá Show Pega o lobo Ih, rapaz Tem um bootzinho aqui, ó Bota no Pô, o cara veio sem roupa, galera O cara veio sem roupa Aí não, aí não Show Arrancou o curuco dele Pega aí a parada aí, beleza Beleza, vamos lá, vamos lá E o que a gente deixa pra trás aqui, galera Vamos deixar esse pedregulho aqui pra trás Deixa esse pedregulho aqui Vamos abrir esse caixote Porque tem outro caixote ali, hein, galera Tem outro caixote ali Vamos abrir aquele outro caixote lá Vamos matar aquele zumbi ali Vamos abrir outro caixote Beleza Essa vai ser a estratégia Pega a parada aí, show Vamos trocar aqui o facão Vamos jogar o facão fraquinho pra cá Quem só vai dar uma ali Ô, o que tem aqui nesse cara? Esse cara aqui tem nada de bom Nada de bom mesmo Vamos ver o tênis Nada, minha bota é top, né Abaixa aí, beleza Show A gente tem que comer uma paradinha aqui, ó, galera Comer uma paradinha aqui Pra gente ficar Carne de pescoço mesmo Vamos lá Pegar ele por trás ali, ó Beleza, show Ó, arrancamos o cucurucu dele O outro veio também Beleza Só na trocação Vamos botar no automático aqui Já arranca logo Rapaz Ih, não pegou o automático não, galera Às vezes você aperta o botão ali E não vem, né É assim mesmo Não tem jeito Vamos lá Vamos lá no sapatinho aqui, ó Vamos abrir a parada aqui, ó Não veio A gente vai pegar e vai meter o pé Que eu não quero matar mais zumbi Não, não quero gastar minhas armas, não Que já matamos tudo Veio nada de bom, galera Nada de bom Vamos puxar a marimba aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário O que vocês acharam aí da empresa E não trouxe a atualização pra gente, né, galera Infelizmente Não deu pra eles trazerem a atualização Então nós vamos que vamos, né Já abrimos aqui o baú aqui Beleza Aqui não tem nada Então Tamo junto, galera Um abração Fui